Diversas invenções e experimentos tecnológicos, boa parte aplicáveis à nossa rotina, despertam a atenção de quem visita a 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Governo do Estado em parceria com o SEBRAE. O evento é aberto ao público. A Maia tem ciência, tem tecnologia de ponta. É uma grande ferro de ciência, nós expandimos. É uma apresentação que tem muitas coisas de interesse geral e diverso. Essa é a 12ª edição. Historicamente, a semana tem sido organizada em shopping centers. Esse ano, a gente fez dentro do centro de pesquisa. Tem coisas que são de interesse mais do público juvenil. Fizemos um planejamento que também prevê programação para o público universitário e o público adulto. A intenção é popularizar e difundir a ciência, especialmente entre crianças e jovens. Eu faço parte do Geotec, que é Ciência e Tecnologia no Colégio da Polícia Militar. E isso aqui está me beneficiando bastante em meus estudos também, porque nos ajuda a conhecer a área científica do nosso país. Os estandes de robótica e de jogos eletrônicos estão entre os mais procurados. Mas o estudante Felipe Santana ficou encantado mesmo com o simulador de aeromodelismo. Muito boa a demonstração deles, trabalho excepcional, muito lindo. Recursos tecnológicos da Secretaria da Segurança Pública do Estado também estão expostos, como os utilizados pelo Departamento de Polícia Técnica. Nós estamos apresentando aqui as tecnologias, algumas das tecnologias que são utilizadas pelo Departamento de Polícia Técnica na produção da prova material. Na área externa do Senai Cimatec, na Avenida Orlando Gomes, em Piatã, unidades policiais móveis com uma plataforma de observação elevada com câmeras de videomonitoramento atraem olhares curiosos. Já a Praça de Ciência ao ar livre é o espaço onde as pessoas interagem com equipamentos que permitem melhor compreensão de disciplinas, como a física. Quem preferir pode ainda participar do curso de produção de chocolate gourmet oferecido gratuitamente na unidade móvel do Instituto Federal Baiano. A estrutura saiu do município de Uruçuca, no sul do estado, especialmente para participar do evento em Salvador. Do cacau ao chocolate, a gente explica desde a colheita até o produto final, que é o chocolate, e passa por todas as etapas, desde a fermentação até os processos industriais. Uma das palestras mais aguardadas foi a do físico Marcelo Glazer, professor da Dartmouth College nos Estados Unidos. Ele falou sobre luz, ciência e vida, tema do evento. Esse é o Ano Internacional da Luz, então o Brasil e vários países do mundo inteiro estão fazendo muitas manifestações com relação a isso. Perceber como a luz não só vem do sol ou das lâmpadas, mas é uma maneira como a gente hoje em dia se define como seres humanos.